Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06 barra 0025 barra 2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Após a reunião com os prefeitos que compõem o consórcio intermunicipal Centro-Sul, ocorrida na tarde da terça-feira, 10 de janeiro, em Camacuã, o prefeito Silvio Rafaelli falou sobre a importância da regionalização para superar as dificuldades. É um momento muito importante para os municípios da região. Nós encontramos soluções, um ajudando os outros. E aqui, os 13 municípios de Guaíba até Cristal, de Tapos Amaral Ferrador, são esses os quadrantes, são 13 municípios que um depende do outro. A reunião serviu para que cada prefeito apresentasse a atual situação financeira dos municípios da região e debatessem formas de enfrentar os desafios das gestões. E aí E aí E aí Obrigado.